Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Já tirei um curso superior Já me chamo doutor É de amplia Tenho carros, mortas e aviões Conquisto corações É de amplia Também sou ferreiro e carpinteiro Nas minhas obras sou o primeiro É de amplia Eu tenho um restaurante lá na praça Todos comem de graça É de amplia Visto que aqui ninguém se entende É só a minha modesta opinião Estão todos a bater mal da tola Cá para mim há com todos contra a mão Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Já tirei um curso superior Já me chamo doutor É de amplia Tenho carros, mortas e aviões Conquisto corações É de amplia Também sou ferreiro e carpinteiro Nas minhas obras sou o primeiro É de amplia Eu tenho um restaurante lá na praça Todos comem de graça É de amplia Visto que aqui ninguém se entende É só a minha modesta opinião Estão todos a bater mal da tola Cá para mim há com todos contra a mão Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Talvez sou o ferreiro e carpinteiro Nas minhas obras sou o primeiro É de amplia Tenho um restaurante lá na praça Todos comem de graça É de amplia É de amplia É de amplia Visto que aqui ninguém se entende É só a minha modesta opinião É, 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 é Estão todos a bater mal da tola Cá para mim há com todos contra a mão Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ah!